Hoje tem portaria do Ministério da Saúde com os valores do repasse do Auxílio Financeiro Complementar da União e o fim dos prazos da CN Saúde para você da rede privada. Dois assuntos importantes nesse vídeo. Rapidinho, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal. Mais um vídeo do Pio Salarial da Enfermagem. Nesta sexta-feira, dia 23, teremos a posse social do Corém Mato Grosso do Sul daqui a pouquinho. Estarei tomando posse junto com a presidente do COFEI, doutora Bethânia. Mas o assunto desse vídeo são dois assuntos. Primeiro, em relação à portaria do Ministério da Saúde, que vem saindo por volta do dia 22, 23, dia 24. Hoje, sexta-feira, 23, provavelmente, atenção, pode ser que a portaria saia hoje. Mas também, alguns meses, saiu aí por volta 24, 25, pode ser que tenhamos a portaria somente na segunda-feira, o que seria ruim, porque daí 26, até os recursos chegarem no município, geralmente são dois dias, vai dar 27, 28, já final do mês. Esse mês de fevereiro é até o dia 29, então pode ser que os recursos demorem um pouco. O ideal seria que essa portaria saísse hoje, dia 23. Mas, por enquanto, sem portaria, muita gente perguntando no canal. Então, vim aqui gravar falando desse assunto da portaria. Por outro assunto importantíssimo, é em relação a você da rede privada, a Sene Saúde, a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Saúde dos Patrões, dos hospitais, das instituições de saúde, está em negociação com os sindicatos, com o Fórum Nacional da Enfermagem, lá no Tribunal Superior do Trabalho. E eu havia publicado que, se não tivesse acordo até o dia 23, teria que pagar o piso cheio. Mas, gente, não é bem assim. Eu fui conversar com os nossos advogados aqui do canal e, veja só, a Sene Saúde não quer, não é mais interessante ela negociar um piso nacional. Então, a Sene Saúde vai deixar, não vai responder mesmo, vai finalizar esse prazo. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, vai arquivar o processo e aí vai ser discutido regionalizado. Os sindicatos dos estados vão negociar com os patrões a nível de estado no Ministério Público do Trabalho. É isso que provavelmente vai acontecer. Infelizmente, eu estava na expectativa, achando que, inclusive, já ia ter que pagar o piso, mas, infelizmente, não é bem assim. E o canal, sempre preocupado com a verdade, vem aqui trazer essa informação pra vocês. Vamos ver o que vai dar hoje, dia 23 e, provavelmente, aí, essas negociações da rede privada ainda não vai chegar ao fim, infelizmente. Gente. Mas é isso. Duas notícias importantes aqui pra vocês. Portaria e o prazo da Sene Saúde. Eu peço pra que você deixe o like pro nosso vídeo. Isso é muito importante. Ajuda a gente a crescer aqui no canal. E se você é novo, gente, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui, vídeo novo pra você. Bom fim de semana. Tchau, tchau.